E cinco horas depois desse crime, no mesmo bairro, outro homem morreu, dessa vez esfaqueado. Outras duas pessoas ficaram feridas. Repórter Rubens Nakato, ao vivo, tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você desse segundo caso. Já sabe o que motivou? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, motivação demais esse crime, né? Teria sido aí por uma briga, um desentendimento banal, viu? Segundo informações do boletim de ocorrência, esses dois homens aí já tinham um desentendimento entre eles, uma desavença. E um deles foi lá urinar no muro da casa do outro. O morador ficou ali irritado, pegou duas facas, saiu pra rua, começaram a discussão, brigaram, começou-se ali as agressões, não é mesmo? E aí um terceiro, uma terceira pessoa, um terceiro homem, que não tinha nada a ver com o assunto, acabou ali interferindo pra tentar apartar essa briga, acabou ferido também gravemente, foi socorrido para o hospital regional aqui em Presidente Prudente, a unidade de saúde informou que o quadro de saúde dele é estável, viu? Mas olha só, um desses homens aí acabou sendo ferido gravemente, também internado, mas não resistiu aos ferimentos, né? O nome dele é Valdir de Souza, de 41 anos, e o velório dele está marcado pra essa tarde em Pirapózinho, mas ainda não há um horário aí para o sepultamento. A polícia continua investigando aí todo esse caso, esse desentendimento que acabou nessa morte, né? Mais uma pra essa triste estatística aí de homicídios, né? Na nossa região, Casa Grande. Gente, Nakato, obrigado pelas suas informações, e olha, imprudente, a DIG prendeu ontem à tarde um suspeito de 19 anos de ter assassinado a tiros aquele morador de rua na região central, falei sobre esse caso na semana passada. E o Nakato tocou num ponto agora no fim da participação dele em relação às estatísticas, e olha, os casos de homicídios e tentativas têm chamado bastante a atenção nesse comecinho de ano na cidade, eu separei alguns números pra você aqui no telão, olha só, em janeiro foi um homicídio, no mês de fevereiro, mês seguinte, pode passar pra gente, foram três homicídios. E agora, no mês de março, já foram dois homicídios e três tentativas, pessoal. O que a gente quer mostrar com isso? Olha, dos seis casos, cinco foram mortos a tiros. Apenas um desses crimes foi na região central da cidade, que é o caso do morador em situação de rua. O restante foi em bairros das zonas norte e leste da cidade. Bom, número que chamar atenção, preocupação, cidade que sempre foi bastante tranquila, o que a gente fez? Repercutiu esses números e esse avanço da violência, né, do número de homicídios em Prudente, com a delegada seccional, doutora Ieda Maria Cavalli. Vamos ouvir o que ela disse. Os casos são totalmente independentes, né, então eles não têm ligação. Então, isso é, assim, é algo bom, porque senão a gente estaria numa sequência ali, né, difícil, né. Nos casos que temos investigado, né, que aconteceram recentemente, nós estamos com praticamente, assim, 100% de esclarecimento, nem todos estão presos, mas todos já estão com prisão decretada. Estão foragidos e a polícia está em busca da captura deles. É um detalhe importante, a maioria desses casos tem uma relação ou de uma desavença banal, como foi o caso de Pirapózinho que nós mostramos, ou muitas vezes acerto de contas. Acerto de contas por dívidas, dívidas de drogas, enfim. É um cenário que mostra muito bem o que está acontecendo aí, principalmente em bairros mais periféricos, mais afastados do centro, nas cidades ali do Oeste Paulista, principalmente Prudente, que é a principal cidade. Prudente.